Salve, salve família! Tudo certinho? TV Liberdade Aélia, a TV que respeita você. Hoje nós estamos na unidade Arapiraca da Farmapelle, porque eu, você, você e eu, Farmapelle, tem uma preocupação especial com a sua saúde. E nesse mês de março, a Farmapelle lançou um pacote especial com produtos voltados para você. Para você, Juliana, para você, mulher, que se preocupa com a sua saúde, para o marido, para o namorado, para o avô, para o pai, enfim, que se preocupa também com a saúde da mulher e a gente hoje. Semana passada, a gente falou sobre o queranate. Isso. Preocupação, né, Juliana, com a questão da queda de cabelo. E hoje, o que é que nós temos de novidade da Farmapelle? Bem-vinda mais uma vez à TV Liberdade. Obrigada, boa tarde. Então vamos já, continuidade, em mais um ativo que está em promoção esse mês. É apenas esse mês, até o dia 30, certo, na Farmapelle, que é o Hormona. O Hormona é um ativo especialmente para aquela mulher que está passando pelo climatério, certo? Então, muita gente tem essa dúvida do que seria o climatério, a menopausa. Eu fiquei pensando aqui, se eu perguntando para a gente, mas eu vou perguntar o que é. Então, a menopausa, ela é apenas aquele ato, aquela última menstruação. Mas o climatério é todo o processo que pode levar anos na vida da mulher, certo? Que envolve aqueles fogachos, fadiga, mais insônia, então questão hormonal, psicológica, tudo que envolve nesse processo. Então, nós estamos também com esse cuidado na mulher nesse período, certo? Então, já procura e garante. O Hormona, ele, para quem, as mulheres que estão naquele período, assim, da questão hormonal, né, podem procurar aqui a Farmapelle, entrar em contato, que aí o Hormona vai colaborar, vai ajudar em todo esse processo, não é isso? Isso, com certeza. O Hormona é indicado principalmente para aquelas mulheres que, por algum motivo, não podem fazer essa reposição hormonal. Então, também pode estar conversando com o seu médico sobre essa estratégia de tratamento, que é o Hormona. Perfeito. Precisa de que para ter acesso ao Hormona? Precisa você entrar em contato conosco, pode ser pelo Instagram, no arroba Farmapelle Alagoas, que nossas consultoras de venda estão disponíveis. E o melhor, eu gosto bastante de dizer isso, quem mulher, né, quem melhor do que as mulheres para entender as dores de outras mulheres? Então, tem essa troca, esse entendimento, essa afinidade com nossas clientes. Então, se está garantindo também toda essa sensibilidade. É isso, a sensibilidade com sensibilidade das mulheres que fazem esse atendimento, a gentileza, né, de acolher, de entender, de conversar. Até tirar a dúvida fica mais fácil, né, você se sente mais à vontade também, né, Juliana? Isso, com certeza. Isso faz uma grande diferença. E aí, essa promoção, a gente já falou sobre o Keranat hoje, o Hormona. A gente tem mais dois ativos para falar nas próximas semanas também, porque é um mês especial voltado para as mulheres. E aí, como é um mês especial voltado para as mulheres, tem prazo também de validade aí, né? Isso. Porque está promoção especial para você. Isso, deixando só um spoiler do que vem pela frente. Nós temos também a opção de colágeno, para tratar aquelas linhas da pele, o rejuvenescimento, certo? E também para aquela questão das mulheres que se sentem mais inseguras, pede uma celulitezinha ali, uma coisinha. Então, fique atento nos próximos, que vamos trabalhar esses ativos também. E a promoção é até o dia 30 de março. Então, realmente não tem tempo para perder e ter que garantir o quanto antes. Exato. Até para começar já a usar ainda no mês de março. E aí você pode entrar em contato com o link do arroba Farmapele Alagoas. Está aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar. Lá vai ter o link também para o WhatsApp entrar em contato. Farmapele entrega nos 102 municípios de Alagoas. Isso. Entregamos. Temos também... Comunidade do lar. Isso. E também temos as nossas sedes físicas, né? As unidades físicas, exatamente. Nós temos tanto em Arapiranga como em Maceió, que também podem estar o que for mais perto de você. Exato. Sempre com o objetivo de facilitar a sua vida com esse cuidado, que é cuidar da sua saúde. O canal do serviço vai ficando por aqui. E ó, dica, tá? Não é querendo tirar a galera do nosso vídeo, não. Mas dica, dica, dica. Se você quer saber mais sobre os ativos que estão em promoção na Farmapele durante esse mês de março, visite arroba Farmapele Alagoas no Instagram, que já tem lá. Está tudo explicadinho, tudo certinho. Mas se quiser esperar mais um pouco, fica aqui com a gente, que nas próximas semanas a gente vai trazer mais informações sobre esses ativos. Beleza, Juliana? Mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima. A gente volta amanhã com muito mais informação para você. Ela falou spoiler, gostei. Spoiler, nunca mais eu tinha ouvido falar. Spoiler sobre amanhã, porque vai ter uma ação gigante no shopping aqui em Anapiraca, no próximo sábado, 9 de março, e a gente vai acompanhar tudo de perto, trazer essas informações para você. Não perca o caderno de serviços nessa quarta-feira. TV Liberdade aéreo. A TV que respeita você. Tchau. Tchau.